E aí, rapaziada que acompanha o meu canal, você paraquedista, você futuro paraquedista, você que acompanha o meu canal. Vídeo novo hoje, é claro, se o bordão do canal veio, puxa a vinheta. Rapaziada, seguinte, hoje eu vou contar pra vocês o jeito que eu dei o primeiro tiro. Meu irmão, esse dia foi um sanhaço, absurdo. Então eu vou estar contando pra vocês a primeira vez que eu tive contato com o fuzil, a primeira instrução de armamento. Então, vamos que vamos. Mas antes, rapaziada, antes de tudo, acontece, me perguntaram, PQD, por que o áudio dos vídeos agora ficou diferente e tal? Pô, PQD, o canal já tem aí 100 mil inscritos, né? Tem que dar uma melhorada aí na imagem e tal. Então, acontece, rapaziada, o microfone, eu nem sei onde que tá, tá, tá aqui. O microfone do canal era esse treco aqui, um SF66, né, do capeta essa merda. E ficou ruim, ficou chiando, tem até uns vídeos aí que mostram que tá chiando essa merda. Que eu comprei aí no início do canal pra dar uma melhorada e ficou ruim. Enfim, a câmera é ainda do meu celular, essa merda também. Que tá aí cada vez pior. Então, eu criei um apoia-me, né? Onde você vai poder patrocinar e apoiar o canal com qualquer contínio que você puder e quiser. Não é obrigatório. Você faz se você gostar do canal, se você quiser ajudar o canal, se você quiser as melhorias no canal. Se você não quiser também, sem problema, beleza? O apoia-se está aí na descrição, caso você queira ajudar, beleza? Então, tamo junto e é nóis. Mano, a história, olha só. Chegou, tava lá. Hoje, botou gente aí que tá tudo lá, né? Aí eu lá também. Hoje vocês terão instrução de armamento. Preste atenção, seus animais. Isso é o oficial falando. Recrutada, hoje vocês irão mexer com um fuzil parafalto. Um fuzil feito pra guerra. Onde vocês, se fizerem merda, vão matar os seus companheiros. Porque ele foi feito para matar. Então, vocês prestem atenção na instrução. Não caguem o pau. Porque vai morrer gente. Todo ano, morre alguém na instrução que tomou um tiro acidental. Deu um tiro na própria cabeça. Então, presta atenção na instrução. Em hipótese alguma, vocês apontem um fuzil em outra direção, a não ser para frente. Para o alvo. Caso, em algum momento, você... O que, Sargento, apontar o fuzil pra mim? Eu vou dar um tapa na sua cara. Então, já está avisado. Se você apontar o fuzil pra qualquer outra direção que não seja o alvo. Você vai ser participado. Você vai tomar a sua FATD pra você deixar de ser um animal. Certo? Então, vamos pra instrução. E aí, foi mais ou menos desse jeito que o tenente falou. E ó... Embicamos pra instrução. Beleza. Chegamos lá. Aí, ficamos... Pegamos... Aliás, embicamos ali pra armaria pra pegar o fuzil, o armamento. Aí, pegamos armamento. Ficamos lá. Eu já peguei o fuzil. Falei, mano... Bravo, pá. Falei, pesadinho, levinho. Enfim, fiquei com fuzil ali segurando. Aí, a gente foi lá pra sessão de tiro. Pra dar tiro. Nesse dia, tava um sol de um milhão de graus. Mas, tava muito quente. Maluco. Tava quente demais. Enfim, tranquilo. Fomos lá. Pá. Chegamos lá. Na instrução. Foi passando o tempo. Todo mundo já dando tiro. Eu, como era o número 40. Então, demorei ainda. Aí, me chamaram. Quareta. Vou dar o tiro, né? Eu cheguei lá. Quareta. Você entendeu como que faz? Tal. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Ele foi me dar munição. Aí, mandou o municiar o carregador, né? Eu municiei o carregador. Ele agora deixa aí no canto aí. Beleza. Aí, municiei. Ah, deixei ele no canto. Cinco munições. Botei no canto sem o fuzil perto. Ele falou. Agora, quando eu falar. Tava eu e mais uns cinco. Quando eu falar. Quando eu apitar. Vocês pegam o fuzil. E eu vou dizer municiar. Aí, né? Começou. O sargento falou. O sargento tava lá. Ele falou assim. Agora, vocês pegam o fuzil. Quando eu disser municiar. Vocês pegam o fuzil da capixama. E coloquem o carregador. Somente. Não façam mais nada. Fuzil apontado para frente. Agora que vocês municiaram. Vocês pegam o fuzil. Apontam para o alvo. E dê o golpe de segurança. Lançar. Agora, quando eu apitar. Vocês efetuem. Os disparos. Os cinco disparos. Em pé. Em direção ao alvo. Qualquer pane que der no fuzil. Você não conseguir atirar. Você com o fuzil virado para o alvo. Novamente. Olhe para trás. Levante o braço direito. E espere alguém. Para ajudar você com algum problema. Que tenha dado no fuzil. Certo. Alvos em frente. E tiro à vontade. E é mais ou menos assim que funciona lá. O sargento fala todas essas coisas. O tenente fala todas essas coisas. E você ali. Beleza. Aí eu cheguei. Eu falei. Eu tenho tempo do mundo para efetuar os cinco tiros. Respirei. Fiz o procedimento todo certinho que eles ensinam. Mano. Aí eu estava com protetor auricular. É bizu máximo. Colocar e comprar o protetor auricular. Eles até recomendam isso. Eu estava com o meu aqui tranquilo. Só que o desse deu seu ouvido aqui caiu. E eu não senti. Eu estava de capacete e tal. Caiu. Eu não senti. Beleza. Nesse dia eu até lembro. Quem estava do meu lado era o 01. Ele repetiu um montão de vezes. Que ele errou todos os tiros. Era um ruizão. Beleza. O 01 deu o tiro antes de mim. Cara. Mas ele deu um tirão. E eu estava sem o protetor auricular. Que meu ouvido ficou dando ocupado uns três dias. Ficou. A mulher. Capitão. No horrores. Que ele deu um tirão. Do lado. Assim. Pertinho de mim. Mano. O barulho do fuzil muito alto. Eu não estava acostumado ainda. Quando ele deu o tiro. Fiquei no sangue ali. Dei uma tremida. Deu. Caraca. Aí eu botei o ouvido aqui. Mano. Eu sei que eu dei os cinco tiros ali. Puto. Eu dei dois tiros. Meu ouvido doeram mais ainda. Eu fui. Parei de atirar. Coloquei o protetor de novo. No sangue. E continuei atirando em pé. Fiquei na merda da merda da merda. Naquele dia ali. Naquele. Naquela. Naquele primeiro momento. Que era o tiro em pé. Acabou. Feito uns cinco tiros. Tirando o carregador. Tal. Tudo certinho. Como tem que fazer. Você vai aprender lá. E sair. Car zero um. Que isso hein. Acabou pra minha carcaça hein. Que isso pá. Aí paguei o bisu. Rapaziada. Rapaziada. Não deixa cair o protetor não. Se cair o protetor aí. Vocês vão ficar no sangue. E tal. Um barulhão. Beleza. Morreu o assunto. Aí fui lá. Tiro de joelho. Aquele mesmo procedimento. Que o tenente passou antes. Vamos lá. Tiro de joelho. Aí eu. Pum. Já tava preparado. De joelho é mais confortável também pra tirar. Pum. Certinho. Tal. 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 Deu os cinco tiros. Ah beleza. Botei lá. E. Tranquilo. Fui lá conferir. Acertei. Três na cabeça. Sei lá. Dor no peito. Foi. Foi bem. Fui bem. Aí voltei. Pro último tiro. Que era o tiro. Deitado. E aí que pega. Por quê? Porque eu falei pra você que tava um sol de um milhão de graus né. Então. E o bagulho ali tava no sol. Mano. Quando mandou deitar na parada. Tu tem que deitar. Deixar o cotovelo. Né. No solo. E fazer a pontaria. Meu irmão. Mas tava fritando um ovo naquele solo ali. Eu botei o cotovelo ali. Mas muito quente. Muito quente. A barriga tava encostada no. No chão. Que o chão tava pegando fogo. Meu parceiro. Mano. Eu falei assim. Eu não quero nem saber. Tem fundamento de tiro. Que é respirar. Tá com calma. Puxar o gatilho devagarzinho. Todo procedimento. O quê? Eu caguei pro procedimento. Irmão. Eu caguei. Tava quente pra cacete. Ó. Na hora que eu deitei. Que o tenente falou. Tira em frente. Alvos em frente. Tira a vontade. Na hora que ele falou isso. Eu sentei o dedo. Eu dei os cinco tirão. Cagando o bote ia pegar. Pau, 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 pau. Mano. Só queria levantar. Já levantei. Já botei. Já o agulho. Fiquei no saco. Ai. Quente, quente. Olha o talento. Tá, beleza. Bota todo mundo pra lá. E mandou. A gente voltou. Foi lá conferir. Esse estilo deitado. Eu só acertei um. Mas era a média. Tinha que acertar pelo menos um. Pra você não ter que repetir. Então eu só acertei um. Mas dane-se. O de joelho eu tinha acertado bastante. O de pé eu também tinha acertado bastante. E aí. Cessei essa onça. Mano. Primeira instrução de tiro. A minha pelo menos. Foi uma merda. Foi horrível. Tava um calor do cacete. Os oficiais estavam sem saco. Eu também tava sem saco. E foi sinistro. Mas. Essa historinha que ficou. Pra você. Beleza. Lembrando aí. Se você quiser me ajudar no após. Ajudar o canal. E se você gostar do canal. É o terceiro link da descrição. Ou o primeiro link da descrição. Onde você vai estar podendo ajudar. Com qualquer quantia. Para as melhorias do canal. Do nosso canal. Beleza. É nóis. Tamo junto. Valeu. Fui.